Olá, boa tarde a todos. Iniciando o nosso comentário de fechamento do índice Bovespa, primeiro pregão de 2012. Então já desejo a todos um feliz ano que se começa. Neste primeiro pregão tivemos 1,89 de alta, então começando com o pé direito o nosso ano, já retomando uma região que havia sido perdida na quarta-feira passada, no candle formado na quinta já foi um candlezinho de definição, e hoje confirmamos então um novo fundo no mercado. Temos um fundo ascendente em relação ao último, se rompermos este pequeno topo aqui no 58.000, temos espaço livre para subir até lá no patamar de 59.500. Dow Jones hoje não operou, então segue aqui com o nosso gráfico de quinta, onde havia feito uma queda até nível próximo na média de 9, mas uma queda bastante moderada de 0,57, então cenário por lá inalterado ainda. Seguimos comprados em Brasil Foods, ela distribuiu aqui 0,41 de dividendos na quinta-feira, já ajustamos nosso stop aqui para 35,49 e alvo lá em 37,39. Então posições já ajustadas, hoje ela teve um fechamento ruim para a nossa posição comprada, mas ainda acima da região aqui do stop e acima deste outro fundo anterior. Seguimos também com a GX, a GX durante o intraday dando um calorzinho, dando uma oscilada lá na agulhada do dia abaixo da região do stop, não perdeu essa mínima, então a gente segue comprados, estamos com o stop automático abaixo desta mínima, stop em fechamento abaixo de 13,54 e alvo da operação lá em 14,20, por enquanto seguimos no trade. Seguimos também Lelis, outra ativa é que durante a maior parte do dia permaneceu operando abaixo de 26,89, que é a nossa região do stop, mas fechou acima, fecha ainda dentro dessa congestão lateral. Seguimos comprados, dois alvos, 28,80 e 29,40. Stop se fechar abaixo de 26,89, ou a partir de hoje também um stop automático abaixo da mínima, que é 26,09. Então duas possibilidades aqui para stop de Lelis. Os iminos estamos vendidos e hoje já acionou aqui nosso stop, fechou acima da máxima que formou na quinta-feira, acima de 10,51, stopamos aí no leilão de fechamento. Cerramos também BR Malls, esta no lucro, uma excelente barra autista no pregão de hoje, subindo quase 5% com volume, acionou o nosso alvo lá em 18,64, saímos da operação aqui ao teste deste top anterior. Então, belíssimo alvo, cerca aí de 2,5% e 3%, num curto espaço de tempo. Então, sucesso no trade BR Malls. Acionamos hoje compra em Tecnisa, conforme o nosso trade lá do direto do pregão. Tecnisa tocando uma região de suporte horizontal dos 9,80, que são vários fundos anteriores. testa de novo, monta novo fundo. Hoje testou média de 9, ainda não conseguiu rompimento em fechamento. Ela rompeu apenas no intraday, por essa agulhada acima. Seguimos agora comprados nela. Então, nossa entrada é feita em 10,05, alvo em 10,39, que levemente acima da média de 21 dias, e o stop em 9,79, um stop que a gente já pode também ajustar para a mínima de hoje, que foi 9,86. Estamos de olho nesta terça-feira em hipermarcas, que ela está testando uma região de resistência horizontal. 9 reais é forte resistência, fechou exatamente ali. A gente tem uma compra aqui, então, cuidando da região de 9,08, que seria acima dessas agulhadas, e também acima da agulhada de hoje. Ela já deu 3 agulhadas acima dessa região. Então, se romper 9,08, é um patamar que ainda não operou quando fez esses testes no topo horizontal. Então, aguardamos o rompimento em 9,08, acionará a nossa compra, stop na mínima deste candle aqui, acionar dois alvos, 9,59 e 9,94, que finalizando a operação no teste deste topo, que daria aí um segundo alvo na faixa de 10%. Então, este é o ativo que nos chama a atenção. Hoje, um candle bastante, aqui, significativamente altista, com volume bem acima da média, que é o dobro da média. Seguimos, então, bem atentos à movimentação de hipermarcas no pregão para esta terça. Um abraço a todos e até amanhã.